Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, e hoje pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nós queremos agora nos colocar diante da Tua presença. Pai, nós queremos agora invocar sobre cada um de nós e sobre o lugar onde nós estamos a Tua presença, Pai. Nesse dia em que todos nós celebramos a memória da apresentação de Maria no Templo, nós também queremos nos apresentar diante do Senhor, apresentar nossa vida, apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos, apresentar hoje também as nossas angústias, os nossos medos, apresentar a nossa tristeza, o nosso desânimo, apresentar a nossa doença, a nossa enfermidade, as dores que talvez nesse dia estejamos sentindo. Queremos apresentar ao Senhor, todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietação, tudo aquilo que nesse dia talvez esteja retirando de nós, roubando de nós a paz, a tranquilidade. Queremos entregar ao Senhor, ó Pai, de uma maneira muito especial, os nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com os irmãos e irmãs, com o nosso Pai e a nossa Mãe dentro da nossa casa. Nós queremos pedir ao Senhor que venha nos ensinar a viver dentro da nossa família, a viver no mundo de hoje, cumprindo os mandamentos que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Nós queremos, Senhor, mais do que cultivar laços sanguíneos com a nossa família, nós queremos cultivar laços espirituais para que possamos nos tornar membros da família de Deus. Dá-nos a graça, Senhor, de fazer a Tua vontade para que nos tornemos cada vez mais irmãos de Jesus, para que nos tornemos cada vez mais parentes de Jesus, familiares de Jesus e possamos ter a alegria de fazer parte dessa família a mais abençoada da Terra, uma família que começa na Terra, uma família que continua no céu, que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração nessa manhã de terça-feira. Uma bênção que fortalece em nós o desejo de viver na presença do Senhor. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.